...presidente da república. Agora só porque não elegeram o meu presidente da república ou o outro presidente da república. Ah, o que eu votei não foi eleito. Você vai pra rua fazer protesto? Você é um imbecil. Pensa, nunca vou me ver se eu me vou passar hoje. Traga a mão de ser manipulado, rapaz. Você é tudo publicado que eu tô fazendo nas tuas costas. Leva você no meio da rua se você quer me ter. Não tem nada. Tem uns que falam de luto. Democracia ganha a maioria. Quando a maioria ganha, tem que ser respeitada. Acaba a boca, hein, desculpa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Onde é que a gente sabe?